Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha do Infusão 2.0 Acidificante e Controle de pH da Ouid Care, que é esse produtinho aqui, primeiro produto da marca que eu testei no meu cabelo e hoje então vamos discorrer um pouquinho a respeito do produto em si e dos resultados que ele traz aí pro meu tipo de cabelo. Se tu gosta de vídeo de resenha, já deixa aquele joinha maroto, né, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. O teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é muito importante pro desenvolvimento do canal. E se tu é novo, chega aqui agora, seja muito bem-vindo, né, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir a nossa resenha de hoje. Então, né, gente, se tem um tipo de produto que desde quando eu comecei a utilizar me apaixonei, nunca mais parei e fiz com que fizesse realmente parte da minha rotina de cuidar dos capilares, com certeza esse produto é um acidificante que eu conheci um pouco depois, tá, um pouco depois mesmo de começar a cuidar dos meus cabelos. Nem sabia que existia, depois que fiquei sabendo da existência e dos resultados, né, que trazem pros cabelos, principalmente pra quem tem cabelo naturalmente poroso ou pra quem faz procedimento químico alcalino nos fios, nunca mais parei de utilizar com certeza um item que faz total diferença, principalmente aí na vida das descoloridas e coloridas. Desde quando eu fiquei sabendo que a Weed Cat tinha lançado esse acidificante aqui, que eu fiquei super curiosa pra testar, até pra trazer uma opção nacional mais acessível, né, que também tem essa proposta aí de alinhar as cutículas dos nossos cabelos, regular o pH dos nossos fios. Então eu comprei somente o acidificante, tá, nessa linha tem também outros itens, como a máscara de tratamento, tem o shampoo também, mas o ativo principal, né, o item principal, na verdade, é o acidificante. Eu comprei esse aqui na Shopee, tem até um vídeo, né, que eu gravei pra vocês as comprens que eu fiz na Shopee, não lembro muito bem quanto que eu paguei, mas algo em torno de 43 reais, 45 reais. Essa embalagem aqui que vem 300 gramas, com certeza um preço muito acessível comparado a outros acidificantes que eu já trouxe aqui pra vocês no canal. É um produto, então, liberado para técnica de low pull, tá, temos a Modimeticone aqui na sua formulação, e ele não tem parabéns, quem tem alergia pode utilizar tranquilamente. Tem, então, a proposta de revitalizar cabelos danificados, alinhar a cutícula do nosso cabelo, do abrilho, já que o cabelo com a cutícula mais alinhada consegue refletir mais luz, além de melhorar a penteabilidade dos nossos fios e doar também maciez e sedosidade aos nossos fios, né. Pra isso, ele conta na sua composição com ativos vegetais que vão trazer esse resultado aí pros nossos fios. O pH do acidificante varia de 3 a 4, que é um pH levemente ácido. Não é o pH mais ácido, né, dos acidificantes que eu já utilizei no meu cabelo, mas é um pH levemente mais ácido que o pH natural dos nossos fios, que varia em torno de 4.5 a 5.5. Então, ele já vai trazer esse resultado, né, de ajudar no alinhamento aí das cutículas dos nossos cabelos. Além do pH claro, não devemos avaliar somente isso, tem também a sua composição com ativos que vão doar maciez e sedosidade ao nosso cabelo, diminuindo o frizz, também ajudando nesse sentido de doar maciez e sedosidade um deslize e melhore os nossos cabelos. Dentre os ativos presentes na composição, a gente tem o vinagre, né, que vai atuar nesse processo aí de acidificação dos nossos fios. Temos também extrato de uva, extrato de mirra e ácido cítrico, dentre outros ativos que vão estar atuando conjuntamente pra também contribuir pra esse resultado aí nos nossos cabelos. E o meu vem aqui nessa embalagem de 300 gramas, mas tem também embalagem econômica de 1 kg pra quem quer mais produto, né, pra utilizar aí por mais tempo. É um produto, então, que tem uma coloração branquinha, então dá pra ser utilizada em qualquer tipo de cabelo, até os mais clarinhos. Tem uma textura bem cremosa e um cheiro levemente doce, não fica forte, não fica muito presente nos nossos cabelos. Acho um cheiro super agradável. A forma de utilizar é muito tranquilo, né, você vai lavar o seu cabelo aí com o shampoo da sua preferência, enxergar o cabelo, retirar o excesso de umidade dos fios e vim com a aplicação do produto, que é simplesmente fantástico, né, gente. Iniciei com o pé direito aí, utilizando os tratamentos da Whidcare, porque esse aqui foi o primeiro que eu utilizei no meu cabelo. É um tipo de produto que desembaraça o cabelo automaticamente. Você aplica, por mais embaraçado que estiver o seu cabelo, ele vai deslizar, ele vai desembaraçar o seu cabelo muito rapidamente. É você aplicando o cabelo e derretendo e desembaraçando. Tem uma ação extremamente condicionante, deslizante, um excelente rendimento. É pouquinha a quantidade que você precisa pra fazer a aplicação no cabelo, porque pouquinha a quantidade já vai ser suficiente pra dar um deslize incomparável aí nos fios, por mais embaraçado realmente que o seu cabelo esteja. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 a 10 minutos. Eu acho que tanto 5 quanto 10 minutos, o produto consegue trazer um excelente resultado aí pros nossos cabelos. E ele recomenda que na sequência, né, depois do tempo de ação, você precisa enxaguar seu cabelo pra depois fazer a aplicação do seu tratamento aí de preferência. Pode ser uma máscara hidratante, nutritiva ou reconstrutora, vai ficar aí a seu critério. Não tem uma regra sobre qual tratamento você deve aplicar após um acidificante. Eu utilizo com qualquer tratamento que eu queira aplicar nos meus cabelos. Acho interessante pra você que tá com o cabelo extremamente poroso, extremamente danificado, aquele cabelo mais elástico, mais quebradiço. utilizar antes de uma reconstrução, que eu acredito que potencialize mais ainda o resultado dessa reconstrução, deixando o seu cabelo mais fortalecido ainda, já que um acidificante utilizado antes de um tratamento potencializa, né, faz com que esse tratamento permaneça de forma mais perfeita por mais tempo aí tratando os nossos cabelos. E a marca, então, recomenda você enxaguar primeiro o acidificante pra depois fazer a aplicação do tratamento, como eu falei pra vocês. Tem gente que não enxagua, tá, que aplica por cima do acidificante. Eu acho que não tem problema você aplicar por cima, desde que você retire o excesso de produto do seu cabelo, porque dois corpos, né, não ocupam aí o mesmo lugar. Então, é interessante que você retire bem o excesso de produto, caso você não queira fazer o enxague do produto dos fios. Pode somente apertar com a toalha até tirar todo o excesso e vir com a aplicação do seu tratamento. Ou você pode enxaguar o produto do seu cabelo, retirar o excesso de umidade dos fios e, na sequência, vir com a aplicação do seu tratamento aí de preferência. É um tratamento maravilhoso, gente, que eu venho amando utilizar no meu cabelo, que desde a primeira aplicação o resultado foi sempre incrível, maravilhoso. É sempre um resultado de cabelo bem deslizante, bem condicionado. Aquela Sander Esmaia Fios que eu sou apaixonada, ele realmente dou uma blindagem, um deslize incrível aos nossos fios, ajudando aí nesse controle de alta porosidade dos nossos fios e contribuindo fortemente pra que o tratamento que você aplica na sequência também traje, né, também permaneça com mais eficiência aí nos seus cabelos. Aprovadíssimo, com certeza um dos melhores que eu já utilizei nos meus fios, inclusive melhor do que alguns mais caros que eu já utilizei no meu cabelo, que traz um excelente resultado, que tem um preço camarada e que tem também um excelente rendimento, com certeza, ame, com certeza. Super recomendo aí pra vocês. Mas e você que já utilizou esse tratamento, né, coloca aqui nos comentários qual resultado ele trouxe pro cabelo de vocês, porque como a gente sabe, o mesmo produto pode trazer resultados diferentes em cabelos diferentes, porque cada cabelo tem uma necessidade. Mas acredito que se você tem cabelo poroso, cabelo quimicamente tratado, é um acidificante que vale muito a pena aí o investimento. E é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje. Esse aqui é o produtinho da nossa resenha de hoje, meu mais novo amor nacional. Tô simplesmente encantada pelo resultado, pelo tratamento e também embelezamento que traz aí os nossos fios. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, com certeza, podem botar perguntas, né, aqui nos comentários, sempre que eu posso eu venho aqui bater um papo com vocês. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de sair sem antes avaliar, né, deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima!